E aí, Daniela? Como foi a balada? Valeu? Mais ou menos. Tá bom. Foi mais ou menos. Você foi pra ele, Jorginho? Eu não falo. Tô falando. Passa. Passa agora. Você é maluco, cara? E aí? É o menterrupe. E aí? Café? Menterrupe. Os estudos indicam que uma mulher é interrompida 130% de vezes mais do que o homem. Jorginho, tá prestando atenção no que eu tava falando? Não, tô. Preste atenção que às vezes ela tá falando uma coisa que... Você que bebeu nos copos aqui? Pô, foi. Tem problema? Posso. Pode. Quem que era? A Jorginho me liga todo dia. Chato! Eu falei pra ele que eu não me boto. Pode ser. Tá achando que eu não faço nada. Tá achando que eu não faço nada. Eu pedalei pelada. Eu pedalei pelada. Eu pedalei pelada. Eu pedalei pelada. Por mais de sete quadras em plena madrugada. E eu te procurei e nada. Te procurei e nada. Te procurei e nada. Eu tropecei e descalça. Eu tropecei e descalça. Eu tropecei e descalça. Hoje eu tropecei e descalça. Nunca com os perdidos das tuas palavras não me deparei com nada. Não me deparei, não me deparei com nada. Que valesse a pena ser lido, relido, remoído, revivido. Ou até mesmo dito em som audível para os seus distintos ouvidos. Outro conceito interessante. É tudo bem quanto a gente não sabe se eu fosse... Não me lembrava. E eu tento ficar por mais de sete quadras. Isso tudo pode ficar por mais de sete quadras. Eu tento ficar por mais de sete quadras. Eu tento ficar por mais de sete quadras e em plena madrugada. Descalça, tropecei Descalça, eu tropecei Descalça, música com os perdidos Das tuas palavras não me deparei com nada Não me deparei, não me deparei com nada Que valesse a pena ser lido Relido, remoído, revivido Ou até mesmo de tensão audível Para os seus distintos ouvidos É, os seus distintos ouvidos Tão distintos que não ouvem nada do que eu digo Nada do que eu digo realmente faz sentido Realmente, nada do que eu digo realmente faz sentido Nada do que eu digo importa pra você Não importa o que eu diga, você sempre faz questão de me dizer que não está ouvindo Mas enquanto você finge que eu estou falando com as paredes Minha voz vai sorrateiramente Bagunçando a sua mente Vasculhando a sua cabeça Até você dizer, chega! Beleza! 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 Legenda por Sônia Ruberti